Vamos a lição número 3 do Bona, ok? Semínimas, um tempo cada nota. Cada tempo da borboleta, um, dois, três, quatro. Esse um, dois, três, quatro é um tempo. Então nós vamos falar uma nota. Em cada compasso nós temos quatro. Vamos falar quatro notas, ok? Dó, ré, mi, fá. Sol, lá, si, dó. Ré, mi, fá, sol. Fá, mi, ré, dó. Si, lá, sol, fá. Mi, ré, dó. Um. Eu fiz uma fermata, sustentei a penúltima nota. E a pausa, que é essa figurinha, a última figurinha que aparece, a pausa nós falamos um. Que é a pausa de um tempo. Ok? Essa foi a lição número 3. E a pausa, que é 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 a pausa, que é